Fala galera, começando agora o nosso vídeo do Fluente em Flu, sou Pedro Ribeiro, estou aqui no CT Carlos Castilho, como vocês sabem, podem ver aqui atrás o campo de 1 de 3 do Fluminense. E teve agora, acabou de terminar a coletiva do meia Daniel e do atacante Johnny Gonzalez, que retornaram ao Fluminense neste mês de temporada agora de 2023. Eu vou falar um pouquinho para vocês como é que foi a coletiva, falar um pouco do dia a dia, como está a situação do lá atrás do Diogo Barbosa, do zagueiro Marlon, que também acertou seu retorno. Então fica ligado aqui. O meia Daniel, ele falou um pouco como foi esse seu período dia no Bahia, o que ele viveu, o que ele amadureceu, o quanto ele pode ajudar o esquema do Fluminense, o Fernando Diniz. Ele que surgiu da base do Fluminense, era um grande destaque da base, viveu bons momentos em 2009 com o Fernando Diniz e acabou saindo no final daquele ano em direção ao Bahia. Mas ele também viveu bons momentos e agora retorna ao Fluminense e falou que pode atuar em várias posições e pode... Boa tarde, Pedro Ribeiro, do Salvações Tricolores. Você acabou optando por sair do clube de 2019 sem o nosso contrato e viveu bons momentos no Bahia durante esse período, com os nomes de Chitos, dando bons temporários também. Gostaria de te perguntar o que você acha que evoluiu no seu futebol durante esse período e como você pode ajudar o Fluminense nesse esquema do Diniz para essa temporada. Eu acho que consegui evoluir, eu fazia mais uma função aqui de segundo volante e lá eu tive que jogar muito de meia também, então acho que consegui evoluir numa outra posição, se o Diniz precisar dentro de campo, estou rindo porque estão fazendo graça ali atrás já. Então, espero poder ajudar, acho que estou bem mais maduro, fui capitão lá por muito tempo, fui capitão a Série B toda, então sei que isso tem um peso também na hora de você entrar dentro de campo, você está mais frio, está mais tranquilo, então acho que posso ajudar muito nesses momentos assim também. Assim como o Daniel, o Johnny Gonzalez também foi um dos grandes destaques daquele ano, onde ele teve a sua melhor temporada da sua carreira em gols, em números de gols e assistências também. Ele que acabou saindo no final do ano rumo ao sonho de atuar na Europa com proposta do Benfica, mas acabou que o atacante não conseguiu se firmar muito no clube português, foi emprestado para outras equipes, atuou no Corinthians, no Ceará, no Portimonense, que é o seu último clube, e no clube da Colômbia também. E ele retornou agora ao Fluminense e foi perguntado o motivo da sua saída naquela época, onde ele explicou que foi o motivo do sonho dele ter o futebol europeu, de poder atuar no futebol europeu, e retornou agora não só porque o clube está numa boa fase, mas porque ele tem um carinho pelo clube, onde ele se sente em casa, sempre acompanhou o clube durante esse período. Então fica ligado aqui na resposta do Johnny a minha pergunta. Johnny, você acabou deixando o Fluminense hoje em 19, após ver as suas melhores temporadas da sua carreira, mas acabou que ele nunca ouviu do seu lado o motivo da sua saída, então eu gostaria de me perguntar qual foi o motivo da sua saída naquela temporada, e o que te levou a voltar para o Fluminense esse ano, após viver esses momentos não tão bons quanto você viveu no Fluminense, e retornou agora no clube. Boa tarde, como todo mundo sabe, teve uma proposta do Benfica, meu sonho sempre foi jogar na Europa, e graças ao Fluminense, e aquele ano que a gente conseguiu fazer uma boa temporada, teve essa proposta, falei com a minha família, falei com o presidente, queria aproveitar a proposta, mas queria deixar as portas abertas, porque gosto muito do Fluminense, fui muito feliz aqui, então agora com a minha volta, quero que volte a alegria de jogar, alegria de voltar a marcar gols, de estar junto com meus companheiros, e foi isso que me fez voltar para cá. Voltando agora aqui para falar um pouco de como foi essa semana, um pouco dos treinos, como está o Fluminense, um pouco da preparação para o Fla-Flu do próximo domingo, Fluminense que enfrenta o Flamengo domingo no Maracanã às 4 horas da tarde, horário de Brasília, pelo Brasileirão, e hoje é forte, porque toda a torcida quer saber, é a situação do zagueiro Marlon, que acabou de ser contratado, se vai poder estar em campo, se não vai poder estar em campo, ele que ainda não foi regularizado pela CBF, no business da CBF, então ainda não pode ser relacionado, e ele fez apenas 2 ou 3 treinos desde que jogou o Fluminense, e por conta de um período que ele ficou parado por estar de férias lá na Europa, então a chance dele fazer a sua estreia no Fla-Flu é pequena, mas pode acontecer, caso aconteça, depende muito de como ele treinar durante a semana, se vai sair no BID da CBF até sexta-feira, e também do nosso treinador Fernando Diniz, então depende muito dele. Outro assunto também que é muito importante para a torcida, que a torcida quer saber, é o outro recém-contratado, Diogo Barbosa, que acabou sofrendo uma lesão no ligamento do joelho, ele que já está em transição para o retorno aos treinos e poder atuar em breve, então esse foi o nosso Fluente em Flu de hoje, eu sou Pedro Ribeiro, então siga a gente aqui embaixo no YouTube, no Instagram, no Twitter e no Facebook.